Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho 30 frases e expressões que são muito utilizadas no dia a dia em inglês e essas 30 frases vão te ajudar bastante, especialmente para que o seu inglês não pareça tão robotizado, tão automático. Antes de tudo, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like, compartilhar, comentar, porque isso me ajuda bastante, tá bom? E lembrando que, na verdade, este vídeo é a parte 2, né, de um conteúdo total de 60 frases, então se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui relacionado, tá bom? Então vamos lá. Não seja tão rápido em julgar. É basicamente isso aí, né, não julgue tão rápido. Então assim, não, não vai julgando tão rápido, né, espera um pouquinho para você saber direito o que é que está acontecendo. Não julgue assim tão rápido. Dá uma chance para a pessoa, para a situação, entenda melhor o que está acontecendo. Então, eu tenho um sentimento ruim sobre isso ou um sentimento bom sobre isso. É parecido quando no português a gente fala assim, eu tenho um pressentimento bom sobre isso, ah, eu estou com um pressentimento ruim sobre isso, então você pode utilizar o bad. Se for ruim, ruim, né, e o good se for bom. Então, I have a bad feeling about this or I have a good feeling about this. Você viu algo, alguém te falou algo, você quer falar, ah, eu estou com um pressentimento bom ou ruim sobre isso. I have a bad feeling about this, I have a good feeling about this. I can't imagine, I can't imagine, I can't imagine, eu não consigo imaginar, eu não posso imaginar. Geralmente é utilizado em contextos negativos. Por exemplo, alguém te falou uma coisa ruim ou uma pessoa está passando por uma situação tão ruim, aí você fala assim, nossa, eu não consigo nem imaginar o que é que seja isso. Então, I can't imagine, tá? Eu não consigo imaginar, não dá nem para imaginar como é que seja. I can't imagine, ou então você também, obviamente, pode utilizar no sentido normal, né, eu não posso imaginar um mundo sem isso, eu não posso imaginar isso e aquilo, tá? Mas I can't imagine também, muito utilizado aí nesse sentido de quando você nem sabe ali o que é que a pessoa está falando, né, não consegue nem imaginar no lugar da pessoa. Você pode intensificar com o even, I can't even imagine, né, eu não consigo nem imaginar o que seja isso aí. A little bird told me, a little bird told me, a little bird told me. Um passarinho me contou. A little bird told me. Um passarinho me contou. Que isso é aquilo ali, né, você vai falar alguma coisa com a pessoa, aí você não quer dizer quem foi a pessoa que te falou ou como, você não vai revelar a sua fonte. Então, a little bird told me. Aí o resto da sua frase. Let me see what I can do for you. Let me see what I can do for you. Let me see what I can do for you. Deixe-me ver o que eu posso fazer por você. Let me see what I can do for you. Deixe-me ver o que eu posso fazer pra você. Essa frase é utilizada em muitos contextos, tá bom? Seja ali quando você está pedindo uma pessoa por um favor, você quer falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer pra você, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. Tem muita gente que usa essa frase aí, por exemplo, gerente, né, quando você pede um desconto, alguma coisa assim, e ele, Let me see what I can do for you. Então, peraí, vou dar uma olhada aqui no que eu posso fazer por você, tá? Então, varia muito aí o contexto. Let me see what I can do for you. Look out, look out, look out. Toma cuidado, look out é pra você tomar cuidado. Então, look out, você vai atravessar a rua ali e você não olhou pro lado, tá vindo um carro. Look out, cuidado, geralmente o perigo tá iminente ali, tá bom? Então, look out, think fast, think fast, pensa rápido, think fast, pensa rápido. Você tá demorando muito, ó, think fast, pense rápido. É pense rápido e age rápido também, tá bom? Think fast, pense rápido, tá? E também no sentido de, pensa rápido, ó, pensa, think fast, ok? You can't be serious. You can't be serious. You can't be serious. Você não pode ser sério, mas é no sentido que você não pode estar falando sério, né? Eu gosto sempre de falar quando eu tô trabalhando frases e expressões que a gente não usa exatamente o significado literal. A gente entende o que aquilo ali quer dizer, a ideia, né? Então, you can't be serious. Você não pode estar falando sério, né? You can't be serious. Não, você tem que estar de brincadeira, você não pode estar falando sério. You can't be serious. E também é utilizado aí quando a pessoa te falou alguma coisa e você não quer acreditar no sentido, não. Você tá de zoeira, né? You can't be serious. Você não tá falando sério. E também quando aconteceu alguma coisa ruim e a pessoa te deu uma notícia e você tem aquela relutância ali pra acreditar. Então, you can't be serious. Não, você não tá falando sério, tá? Nesses sentidos aí. Essa frase, vai em frente, é utilizada tanto no sentido de quando você tá dando direções, né? Go ahead, você vai em frente, você segue reto. Ou quando você quer dizer pra pessoa continuar. Go ahead, vai em frente, continua. Go ahead, ok? It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. Não é nada demais. It's no big deal, ok? Não é nada demais isso. It's no big deal. Não é nada sério. Não é nada demais. It's no big deal. What can I do for you? 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 O que eu posso fazer por você? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? What can I do for you? What are you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do? Lembrando que esse gonna aqui, going to, né? Então, what are you gonna do? O que é que você vai fazer? What are you gonna do? O que é que você vai fazer? What are you going to do? Going to? Então, what are you gonna do? O que é que você vai fazer? Hurry up. Hurry up. Hurry up. Se apressa, anda logo. Hurry up. Se apressa. Hurry up. Se apressa. Está demorando muito. Hurry up. Literalmente, ele está pedindo para a pessoa se apressar. We need to talk. We need to talk. We need to talk. Nós precisamos conversar. We need to talk. Nós precisamos conversar. Geralmente, o assunto não será bom. Você tem que observar muito a entonação, a expressão facial da pessoa, né? Mas, we need to talk. 98% das vezes que essa frase é utilizada com essas palavrinhas, ó. We need to talk. É porque tem algum problema, tá bom? Então, a gente precisa ter uma conversa séria. We need to talk. You're killing the mood. You're killing the mood. Kill the mood, na verdade, né? Kill the mood vem de estragar o clima. Então, you're killing the mood, você está acabando com o clima. Você está arruinando o clima. Se você traduzir, né? Você está matando o clima no sentido de você está arruinando o momento. You're killing the mood. Você está arruinando o momento. You win some, you lose some. You win some, you lose some. You win some, you lose some. Essa frase significa, se você traduz literalmente, você ganha algum, você perde algum. Mas é no sentido de, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, nem sempre a gente vence nesse sentido, tá? Às vezes a gente vence, às vezes a gente perde, né? You win some, you lose some. De vez em quando a gente vence, de vez em quando a gente perde a vida, né? A gente não vai ganhar tudo. Então, you win some, you lose some. Nesse sentido, tá bom? De às vezes a gente vence, às vezes a gente perde pra tudo, né? Às vezes algumas coisas dão certo, às vezes não dão. E é assim. You win some, you lose some, ok? Please have a seat. Please have a seat. Please have a seat. Por favor, se sente. Por favor, né? Ocupe um lugar. Por favor, pegue um acento. Please have a seat. É uma frase um pouquinho mais formal. Então, please have a seat. Por favor, se sente. You're all over the place. You're all over the place. Se você for traduzir essa frase literalmente, you're all over the place, você vai ter algo como você está por todo lugar. Mas é no sentido de você estar uma bagunça, você está todo desorganizado, você está confuso, você não está fazendo o menor sentido. You're all over the place, né? Então, você está uma bagunça. Esse item pode ser utilizado para situações, eventos, esse tipo de coisa, né? Quando aquilo ali está muito confuso, está uma bagunça. Então, you're all over the place. I have no idea. I have no idea. Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho ideia. I have no idea, né? A gente também tem I have no clue. Que é para isso aí, para você dizer que você não tem ideia. Então, I have no idea. Não sei, não tenho ideia. I have no idea. I think there must be some kind of mistake. I think there must be some kind of mistake. I think there must be some kind of mistake. Eu acho que deve haver, que deve existir algum tipo de erro, algum tipo de engano. Eu acho que deve ter um erro aqui. I think there must be some kind of mistake. Isso você pode utilizar quando você recebeu a conta de alguma coisa e você notou um engano. Se você pediu alguma coisa e veio errado. Nesse sentido. Então, I think there must be some kind of mistake. Para situações também, né? Se acontecer alguma coisa ali, não. Acho que teve um engano aqui. I think there must be some kind of mistake. Don't play dumb with me. Don't play dumb with me. Não se faça de bobo comigo. Não se faça de tolo. Don't play dumb with me. Não se faça de bobo comigo. Você entendeu muito bem o que está acontecendo. Você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Então, não se faça de bobo, tá? Don't play dumb with me. Não vem fingir que você não entendeu. Don't play dumb with me. I have faith in you. I have faith in you. I have faith in you. Eu tenho fé em você. Eu confio em você. Eu acredito em você. I have faith in you. Tá? Você vai dizer ele para a pessoa que quer incentivar ela. I have faith in you. Eu tenho fé em você. Eu acredito em você. I have faith in you. Confio no seu potencial. Living the dream. Living the dream. Essa é uma resposta. Living the dream. Vivendo o sonho. O que acontece? Doing exactly what you want and loving it often used sarcastically when you're not happy with what you're doing. Doing exactly what you want and loving it often used sarcastically when you're not happy with what you're doing. Então, preste atenção. Essa frase aqui, I'm living the dream. I'm living the dream. Eu estou vivendo o sonho. Você está fazendo exatamente o que você queria e está adorando. Só que, geralmente, na maioria das vezes, ela é usada de forma sarcástica, né? Sarcasticamente. Então, assim, I'm living the dream. Nossa! Estou vivendo a vida dos meus sonhos. Mas, na maioria das vezes, ela é utilizada com sarcasmo. Posso utilizar sem ser sarcástico? Pode sim, né? I'm living the dream. Eu tenho tudo o que eu queria. Realizei todos os meus sonhos. Estou vivendo aqui de acordo com minhas metas e planos. Pode sim. Mas, na maioria das vezes, ela é utilizada com sarcasmo, tá? I'm living the dream. I want nothing to do with it. I want nothing to do with it. I want nothing to do with it. I don't want to be involved. I don't want to be involved. Então, I want nothing to do with it. Eu não quero nada com isso no sentido de, ó, me tira disso aí. Não vou fazer parte. Não me envolvo. Eu não quero me envolver nisso. Então, ó, pode tirar meu nome disso aí. Não me coloca nisso. I want nothing to do with it. Eu não vou fazer parte disso aí. I don't want to be involved. Então, eu estou lavando minhas mãos de toda essa situação no sentido de, ó, tocar em fora. Não vou mais fazer parte disso. Tô abrindo mão disso, ó. I'm removing myself from being involved. Eu estou me tirando disso aí. Eu estou me removendo de estar envolvido no sentido de, ó, tô saindo fora. Pode me tirar disso aí. Ó, tô abrindo mão. Não vou fazer parte, tá bom? Aqui, aqui onde eu moro, a gente realmente fala, ó, lavei as mãos. Tô nem aí mais, ó. Não quero saber. Ó, cansei. Você tá ali, talvez, às vezes, você já ajudou tanto. Você já deu tanto conselho. A pessoa continua fazendo a coisa. Aí você, ó, lavei as mãos. Não quero mais. Cansei, tá bom? Me conta se você tem algo aí parecido, alguma expressão parecida, onde você mora, tá? Quando a pessoa ali cansou, não vai mais fazer parte, tá? Tirando ali, tá se tirando de alguma situação. It's up to you. It's up to you. Cabe a você. It's up to you. Cabe a você. It's your decision. It's your decision. Você que sabe a sua decisão, tá? It's up to you. Você que sabe. Cabe a você. É sua decisão. He wouldn't hurt a fly. He wouldn't hurt a fly. This person is harmless. He wouldn't hurt a fly. Ele não machucaria. Hurt, machucar, wouldn't. Would not, né? Não faria alguma coisa. Então, he wouldn't hurt. Ele não machucaria uma mosca. No sentido de... Ele não faria mal nem pra um mosquito. This person is harmless. Essa pessoa é inofensiva. He or she wouldn't hurt a fly. We're short on time. We're short on time. We're short on time. Limited time to do something. Limited time to do something. A gente tá com pouco tempo. We're short on time. Limited time to do something. Tempo limitado pra fazer alguma coisa. Então, we're short on time. A gente tá com pouco tempo pra isso. Nosso tempo tá curto, né? Vamos andar logo. We're short on time. I think I'll pass. I think I'll pass. Polite way to say no. I think I'll pass. Polite way to say no. I think I'll pass. Eu acho que eu vou passar. Mas é um jeito educado de recusar. De fazer uma recusa, né? Então, alguém te convidou pra alguma coisa. E você não quer. I think I'll pass. É um jeito bem educado de você dizer que não, né? De você fazer uma recusa. So glad you could make it. So glad you could make it. So glad you could make it. So glad. Nossa, eu fico tão feliz. Estou tão satisfeito, né? Que bom. You could make it. A gente usa o make it, né? Em vários sentidos. Geralmente tem a ver quando a pessoa ali conseguiu alguma coisa. Por exemplo, estudou muito pra um teste e passou. So glad you could make it. A pessoa conseguiu vir alguma coisa que eu convidei. Então, so glad you could make it. Que bom que deu certo de você vir. Então, vai... O make it aí, eu não vou traduzir porque vai depender do meu contexto. Mas é porque ali, geralmente, algo deu certo. Seja a pessoa conseguiu conquistar alguma coisa. Ela passou em alguma coisa. Ela conseguiu vir pra um local que eu a convidei. Nesse sentido. Algo deu certo. Tá bom? Então, so glad you could make it. Que bom que deu certo pra você, né? Isso aí. Que bom que você passou. Que bom que você veio. Que bom que deu certo alguma coisa. Então, so glad you could make it. Ok? Vai depender do meu contexto. Very good. Então, essas foram as 60 frases, né? Como eu falei, eu reparti em dois vídeos. 30 frases em um, 30 em outro. Então, se você não viu o primeiro, como eu falei, é só olhar aqui no relacionado que você acha a parte 1. Very good. Então, espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer o download do material, né? Das frases com a tradução, é só você visitar o nosso site. E pra acessar o nosso site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo. E aí Tchau.